Adeus, 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 adeus meu povo que eu vou me embora Passarinho do canto grita, as aves do canto chora Adeus, 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 adeus meu povo que eu vou me embora Passarinho do canto grita, as aves do canto chora Adeus, 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 adeus meu povo que eu vou me embora Passarinho do canto grita, has aves do canto chora Adeus, 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 até meu povo, que eu vou-me embora Passarinho do canto grita, has aves do canto chora Adeus, 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 até meu povo, que eu vou-me embora O passarinho do canto grita, as aves do canto choram Adeus, 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 até meu povo, eu vou-me embora O passarinho do canto grita, as aves do canto choram Adeus, 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 até meu povo, eu vou-me embora O passarinho do canto grita, as aves do canto choram Adeus, 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 até meu povo, eu vou-me embora O passarinho do canto grita, as aves do canto choram Adeus, 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 até meu povo que eu vou-me embora Passariam do canto grita, mais aves do canto chora Adeus, 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 até meu povo que eu vou-me embora Passariam do canto grita, mais aves do canto chora Adeus, 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 até meu povo que eu vou-me embora Passariam do canto grita, mais aves do canto chora Adeus, 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 até o mestre, eu vou-me embora Adeus, 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 meu povo, tamo-me embora Passarinho do campo grita, as aves do campo chora